Por isso hoje eu bloqueei, nós somos orientados pelo pessoal da justiça que a gente procurou, que bloqueasse os comentários para que somente pessoas inscritas fizessem. Essa pessoa teria que se inscrever e aí seria possível rastrear a pessoa. Então, coisa de quem queria cair, né? Então tá aí. Depois, mais pra frente, a gente explica como que isso funciona. Vamos falar agora, gente, do... Cadê, gente? Ah, do sorteio. Do sorteio. Vamos falar do nosso sorteio aí, tá? Já vou explicar pra vocês como que vai funcionar aqui. Cadê? Deixa eu me achar aqui. Eu tava só bloqueando ali, achando a pessoa, né? Já sumiu os comentários lá. Tá bom, gente? Gente, ó. Sorteio da 5 Rosas do Deserto. Como que vai funcionar? Deixa eu voltar lá ver a página. Como é que tá? Essa página aqui, gente, ó. Cadê? 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 Calma aí que eu tô meio perdido. Eu tinha saído ali pra poder ocultar essa pessoa lá, mas já voltamos. Aqui, gente, ó. Não. Aqui. Tá vendo essa página? Esse site chama sorteador.com.br. Esse você tá vendo. Ó, diz ali. Sorteio de nomes. Informe no campo abaixo uma lista com os itens, nomes, números, apelidos, etc. a serem embaralhados, separados, por quebra de linha ou vírgula, para que possamos sortear um nome. Então, gente, ó, os nomes já estão copiados lá desse site aqui, ó. É essa lista aqui, tá? Alguns nomes que não apareceram aqui, pessoas que fizeram Pix depois, a gente vai devolver o dinheiro delas, tá bom? Vai devolver esse dinheiro, vai estornar o dinheiro, tá bom? Então, cadê? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aí, ó. Deixa eu voltar lá só pra me ver direitinho. Tá lá, né? Vocês estão vendo. Eu vou colar nesse site aqui todos os nomes que estão no sorteio, ó. O último nome é o Mara Silvia Henrique Moreira e o primeiro é Cleonice Soares da Silva. Nós vamos sortear um nome por vez pra te dar cinco chances de você concorrer, tá bom? Então, deixa eu voltar só a minha cara aqui pra você me ver. Então, como que nós vamos fazer, gente, ó. Eu vou, se eu sortear cinco nomes de uma vez, você só participou uma vez dos cinco sorteios, tá? Mas eu vou fazer cinco sorteios, um atrás do outro. Porque daí, cada sorteio, eu vou colocar seu nome lá de novo e você vai ter a chance de ser um dos ganhadores. Se você tem o seu nome quatro vezes na lista, você vai participar quatro vezes de cada sorteio, fechou? Então, vamos lá, então, para o primeiro sorteio. Cadê? Vamos voltar lá pro povo ver, Cido. Aqui, ó. Vamos voltar pro povo ver. Tá aí. Vou clicar, gente, ó, nesse botão aqui. Tá vendo? Ó, sortear agora. Sortear um nome da lista acima, tá vendo lá? Clicou no sortear. Espera. Ó, o sorteado foi João Marcos Pelho. Vocês vão escutar um barulhinho aí, porque eu vou printar essa tela, porque não vai dar pra mim ficar copiando, tá bom? Então, tá aí, ó. O João Marcos Pelho foi o ganhador. Se tiver presente, gente, já fala pra nós aí que tá presente. Aí já comenta ali do lado ali, que depois eu vou já ver se tem alguém ali que tá presente aí, tá bom? Voltamos pra página inicial, ó. Cola o nome de novo. O último é Mara Silva Henrique Moreira. O primeiro é Cleonice Soares da Silva. Clicou em sortear agora. Ah, agora abriu outra lista, porque eu tenho que ir lá embaixo, tá certo. Sortear agora. Espera. O nome sorteado foi Adicélia Carvalho do Vale. Você vai escutar o barulhinho de novo, que eu tô printando a tela, ó, printei pra poder salvar e depois eu fazer a relação e entrar em contato com as pessoas, tá? Voltar pro sorteador. Voltamos pro sorteador. De novo a lista. É a mesma lista que já tava copiada, ó. O começo e o fim. Vamos clicar no sortear. Vai abrir a lista. Agora a gente clica. Cadê, cadê? Peraí, peraí, peraí. Tá, clicar pra sortear. E aí, né? Como é que tá os dedos assim? Torcido o dedo aí? Torcidinho assim, torcidinho mesmo. Pois é. Então, beleza. Vamos lá, então. Deixa eu voltar pra lá, gente. Vamos lá, gente. Já passou dois, tá? Já foram dois. Quem sabe você seja o ganhador da terceira. Vamos ver se você é o ganhador da terceira. O nome sorteado foi Josiel Gomes Delfino. Tá aí. Comenta ali do lado, meu parceiro. Você tá aí pra nós saber. Já printei, gente. Não vou repetir os nomes que eu tô printando as telas pra poder salvar que eu tô sozinho. Não tem como salvar aqui. Depois eu vou pegar o nome desses prints e amanhã eu vou entrar em contato com cada um. Tá bom? Mais um. Ah, sério. Ainda tem duas, né? Ó, voltar para o sorteador. Vamos voltar. Ó, pessoal. Deixa eu explicar também aqui enquanto você tranquiliza seu coração. De novo. Deixa eu explicar pra você. O que que acontece? Meu amigo Rogério vai entrar em contato. Eu vou passar os nomes, os contatos das pessoas que ganharam. Ele vai entrar em contato. vai mandar o catálogo. Aí a pessoa vai pegar o catálogo e vai escolher a rosa que ela quer. Escolheu a rosa que ela quer, o Rogério vai fazer o envio. Isso é por minha conta, tá bom? Já tá dentro desse projeto aí, tá bom? A gente mora em região distante. O frete daqui pra onde você vai é caro, não é barato pra fazer. O Rogério tem uma qualidade que eu não vejo. Eu vejo em poucos viveiros. Ele entrega com avião. Então a transportadora que você pega aqui em Juína, que tá no interiorzão do Mato Grosso, a pessoa tá lá no São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Depois de amanhã já tá chegando a rosa lá. É muito ligeiro, tá? Então, e as plantas, quando você vê as plantas, eu duvido, duvido muito que quem ganha, fica só com a que ganha. Geralmente compra mais uma ou duas. Pra aproveitar o frete, é claro. Vamos embora pra ver. Falta duas, gente? Falta duas. Então cola aqui. Tá lá, o último nome é Amara, o primeiro nome é Cleonice. Tá lá, clica no botão pra carregar. Carregou. Vamos sortear. Agora torte seus dedos aí. Cruze seus dedos, que pode ser você o ganhador de agora. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Clicou. Nossa, só é o homem que vai ganhar nesse negócio hoje. O nome do sorteado foi Gilberto Vicente da Silva. Gilberto Vicente da Silva. Tira o print da tela aí, Cidro. Falta só um, gente. Agora, ou é o seu agora, ou acabou. Dessa vez você não vai ganhar. Vamos voltar pro sorteador. Mais um sorteio. Você tá vendo ao vivar, sair a cores. Amara Silva. Vai lá, Cleonice Soares. Beleza. Clique em sortear. Ele abre a janela. Clica de novo. E espera. O nome foi Ed Henrique. Não sei como fala isso aí. Ed Henrique. Se tiver aí, já comenta do lado lá. Tá bom? Então tá feito o sorteio. Todos os sorteios foram feitos. Cadê? Eu tenho que printar aquela tela, velho. Porque senão eu perco ela. É. Depois eu não sei o nome das pessoas. Tem que ficar assistindo a live pra eu saber o nome.